Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, NK Negócios. Eu desejo, em nome da nossa equipe, da nossa família, um feliz ano novo para você. E nada melhor que boas notícias para o ano de 2023. Nesse ano, nós queremos falar daquilo que é mais importante para você, que nos acompanha desde 2013. Nós queremos falar de pagamentos, ressarcimento da Telex Free, da Bebon, da Marner Woods, da D9 Club, de várias empresas que foram bloqueadas no decorrer da sua caminhada. Temos aí o NIC Forex, o NIC Academy, tantas empresas, agora a última, a Farol do Bitcoin, tantas empresas que deixaram os investidores, os consumidores a ver navios, pois foram bloqueadas pela justiça. Existe uma fórmula para recuperar esse valor? Sim, existe. E ela é especificamente tratada na legislação vigente. Nada fora disso, ok? Bom, o que nós vamos falar sobre a Telex Free, que é muito importante para você? E o que nós vamos trazer sobre a Bebon, Marner Woods, o NIC Academy, o NIC Forex, Farol do Bitcoin, D9 Club? Estamos chegando no final do processo para os pagamentos, no caso da Lex Free. No caso do Bebon, 2023 é o ano onde acontece a prescrição, no caso da Bebon. Se você investiu na Bebon em 2013, até 2013, esse ano vai acontecer o quê? Vai prescrever o seu direito de buscar apoio jurídico através de uma ação judicial para poder recuperar o seu investimento, ok? Então, fique muito atento se você investiu na Bebon até o ano de 2013. Os anos posteriores, Bebon 2, Bebon Mais, Bebon Criptomoeda, Smart Key, isso é depois que você pode ajuizar tranquilamente. Mas para você que está com o valor bloqueado lá na Justiça Federal em Goiás, olha, o momento é agora para você poder fazer a sua ação. Não tenha dúvida, esse é o momento para você ajuizar a ação e recuperar o seu investimento. Vai aí até o mês de junho para que você possa fazer isso. Depois, você vai ter que fazer a ação através de uma outra forma judicial. Ainda tem tempo? Tem. Mas a melhor forma de recuperar é até mês de junho, ok? Então, caso Bebon, fique muito claro isso. Depois, Bebon 2, Bebon Mais, Criptomoeda e até mesmo Smart Key Bank, que agora, de acordo com o que tem informado, é uma variante da Bebon, não é a empresa Bebon. Mas muitos estão indicando essa empresa para poderem recuperar os investimentos da Bebon. Olha, se você teve dificuldade nessa empresa, também você vai poder ajuizar uma ação para poder recuperar o seu investimento completo. E aproveite, essa empresa é uma empresa nova. Nós podemos fazer um trabalho muito bom, até em termos de acordo, para que você recupere rapidamente o valor investido, certo? Bem, falando da Telex Free, isso é muito importante que você tenha em mente agora. Nós queremos trazer motivação, uma palavra, para que você tenha mais calma e tranquilidade. Para você que fez a ação, atendeu aos ditames legais, aos prazos legais, você que encaminhou a documentação, tem boleto, tudo que foi exigido pela justiça, fique muito tranquilo. Você está garantido para recuperar os seus valores investidos. Então, dessa forma, você já é nosso cliente, não é nosso cliente, mas você já está na listagem de credores da empresa administradora judicial, fique tranquilo. Você está prestes a receber, a ser ressarcido dos valores. E olha, nós torcemos muito para que seja no decorrer do ano de 2023. Pode acontecer alguma intempérie, alguma coisa que atrapalhe, até pode ser que aconteça. Mas o prazo legal determina que isso vai acontecer dentro de 2023. Então, notícia boa para você que está conosco. Agora, a notícia para quem ainda não fez nada. Você, que investiu na Trex Free e não fez nada até agora, você não tem boleto. Eu tenho um caso aqui de umas pessoas falando conosco, que tinham redes enormes e investiram milhões de reais, mas todo mundo comprava saldo de todo mundo, bondo de todo mundo. O que fazer nesse caso? Olha, a regra geral é ajuizar a sua ação o mais rápido possível. Nós temos clientes que, mesmo sem documento, conseguiram ter sucesso na justiça e estão lá na listagem de credores. Então, você, da mesma forma, você tem um prazo muito curto, se quiser ser incluído na lista de credores, lá da administradora judicial. Qual é esse prazo? Até o despacho do juiz. O último despacho do juiz vai ser dado agora, ou após o recesso judicial, ou no início do mês de fevereiro. Então, para você que ainda não fez nada no caso do Trex Free, olha, muita atenção. Esse é o momento exclusivo para que você possa fazer. É uma benesse dos prazos judiciais. Ou seja, o juiz poderia ter prolatado o seu despacho, a sua decisão, em dezembro, antes do recesso da justiça. Ocorre que ele não fez isso. E acabou, nesse lapso temporal, dando um prazo para você que ainda não fez nada no caso. Então, se você tem documento, eu tenho muitos clientes que tinham documentos guardados e encontraram agora. E ajuizaram a ação agora. Então, depende aí da decisão do juiz. Você que tem documentos guardados, você que não tem nada, você que tem boleto, print de tela, declaração de imposto de renda, extrato bancário, extrato de cartão de crédito. Olha, é o momento de você fazer a sua ação para poder, enfim, ser ressarcido, recuperar os valores investidos no caso do X-Free. É muito importante que você tenha confiança no que vai fazer. Pode dar certo? Não é o trabalho que nós fazemos. Nós fazemos para ter resultado positivo. Quem determina que sim ou que não é o juiz, de acordo com o convencimento dele. Ok? Tem casos que pareciam perdidos. E, através do entendimento do juiz, conseguimos êxito, vitória para os nossos clientes. E tem casos que pareciam vitória certa. E, mesmo assim, o juiz persiste e dificulta a cada momento para que ele possa ter o entendimento completo do caso. Então, isso acontece em situações diferentes em vários estados do Brasil. Então, mesmo que você não tenha nada, é o momento de você ajuizar a sua ação. Os nossos contatos, para que você possa tirar dúvidas e ajuizar a ação, estão aqui embaixo. WhatsApp 27 999 87 67 34 E-mail jurídico nk arroba gmail.com Todas as dúvidas podem ser delimidas. Mas, lembre-se, o prazo é tão curto para que você possa ajuizar a ação ainda agora que, quanto mais vontade de fazer você tiver, melhor. Porque tirar todas as dúvidas agora não vai resultar em sucesso para você. O momento agora é de trabalho. É de ajuizar a ação, protocolizar rapidamente e aguardar a decisão do juiz. Por isso que tem que ser rápido. Porque a decisão do juiz pode demorar. E aí prejudica você aonde? Lá na listagem de credores que já está pronta. Então, para tranquilizar. Recapitulando. Você que já tem a sua ação, perfeito. Já atendeu os ditampos, perfeito. Não tenha dúvida. Agora é só positividade. Mentalize o sucesso e ele virá para você. Eu quero, ainda, em 2023, trazer a grande notícia para todos nós. Que é, começou os pagamentos da Tlex Free. Pronto. Começamos e terminamos os pagamentos para os nossos clientes. E é isso que nós queremos para 2023. Mesmo caso, a Bebon. Começamos os pagamentos da empresa Bebon. Fizemos muitos acordos e esse acordo atende você. Esse pagamento atende você. É isso que nós queremos. Minor World, a mesma coisa. D9 Club, a mesma coisa. O Nick Forex, o Nick Academy, a mesma coisa. Iniciamos os pagamentos, conseguimos vitórias, conseguimos sucesso. Faraó do Bitcoin, a mesma coisa. Smart Key Bank, se for o caso de ajuizar a ação, entre em contato conosco para essas empresas. Porque a possibilidade de ter resultado é grandiosa. Se você fizer alguma coisa. Ou seja, é o poder da ação. Cabe a você agir nesse momento para ter resultado processual. Ou seja, você vai agir agora para ter tranquilidade e recuperar o seu investimento, ter o ressarcimento do valor investido, como você sempre quis, de acordo com a legislação vigente. Tá bom? Então, muito tranquilo. Só finalizando, o caso Tlex Free é um caso único. Ele já está na vara de falência, concluído praticamente o processo. Ok? Não confunda com o caso do Bebon. Bebon 1, que foi bloqueada pela vara federal, pela Justiça Federal em Goiás, e não está em falência. É uma outra, é vara do consumidor. Ok? Então, são situações diferentes. Bebon 2, Bebon Mais, Criptomoeda, Smart Key, essa nova variante da Bebon. Ok? São casos separados. Miner World, Unique Forex, Unique Academy, D9 Club, Farol do Bitcoin. São outros casos separados, diferentes, nada tem a ver. Ritos totalmente diferentes do caso Tlex Free. Para você tirar dúvida, aqui está o nosso contato. Fale conosco, com a nossa equipe agora mesmo. Para você ter um 2023 mais tranquilo, porque você agiu. Se você não agir, a Justiça não vai atrás de você, procurando. Você investiu, você quer receber de volta? Não vai fazer isso. Você tem que fazer a sua parte. Eu falo isso desde 2013. Completamos 10 anos de Tlex Free agora. Então, 10 anos de Bebon. Experiência larga nesse caso. Então, você tem que agir a partir desse momento. Assistiu o vídeo? Compartilha com um colega? Curtiu? Falou? Deixe aqui os seus comentários. E faça a sua parte. Isso é muito importante. Você tem direito de recuperar os seus valores. Se você fizer a sua parte, ajuizar a sua ação. Eu sou Newton Lucas, diretor da NK Negócios. Piscicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica. É um prazer muito grande navegar com você nas águas de 2023. E desejamos de coração que o sucesso esteja em suas mãos. O dinheiro, a recuperação, o ressarcimento da Tlex Free e demais empresas cheguem às suas mãos ainda em 2023. Forte abraço. Muito sucesso. Feliz ano novo para você. Música Música Legenda por Sônia Ruberti